Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez teste de jogos do Redmi Note 9 que inclusive já apareceu diversas vezes em outros conteúdos nesse canal olha só que da hora, bem arrojado essa traseira de vidro já fiz unboxing, análise completa, teste de câmeras, mostrando menus, desbloqueio facial desbloqueio aqui por impressões digitais e por aí vai vou deixar os links aí embaixo para quem quiser conferir e hoje vamos testar na prática dois jogos o Breakneck, que agora ele foi atualizado e mudou o nome que é um joguinho bem pesado de nave, calma lá que eu vou mostrar para vocês e o Call of Duty vocês querem que eu teste o PUBG, Free Fire, eu acho que Free Fire nem precisa né Fortnite, que eu nem sei se ele consegue rodar, se ele vai abrir o game mas se vocês quiserem eu posso testar em uma parte 2 ou posterior beleza? está dando uma olhada aqui, primeiramente falando as especificações dele ele possui o processador Helio G85 da MediaTek que é como se fosse um sucessor direto do Snapdragon 665 presente no anterior o antecessor Redmi Note 8 essa daqui é a versão com 4GB de memória RAM eu recomendo pegar ela, já que por cerca de 100, 200 reais a mais não compensei para a versão de 3GB vai direto para a de 4GB, porque... para a de 4 é literalmente... pega a versão de 4GB porque o barato pode sair caro vocês sabem disso né ele está atualizado com o Android 10 de fábrica com a MIUI 12.0.3 atualmente até mostrar aqui olha lá MIUI Global 12.0.3 vamos começar então com o Call of Duty de leve eu sei que ele vai rodar, só que vamos ver em qual qualidade ele vai rodar a tela aqui está com brilho no máximo possui resolução Full HD+, uma tela bem satisfatória não é uma tela AMOLED, OLED, Super AMOLED, nada do tipo porém cara, consegue um resultado excepcional já que a calibração de cores é muito bem feita não adianta nada você ter uma tela Super AMOLED aí e ela não ser bem calibrada né alguns modelos que o digam por que a Apple fazia tanto sucesso assim com as suas telas LCD? porque a calibração dela era sensacional será que vai ter atualização? vixi beleza, já terminou aqui eu acho que o COD é um pouco mais leve que o PUBG mas já dá para ter uma base né a galera sempre tem essa discussão aí qual que você acha que é mais leve, qual que você acha que é mais pesado comente aí embaixo eu fico com o PUBG beleza, já entrei aqui vamos jogar uma partida no padrãozão mesmo depois a gente dá uma olhada lá nas configurações gráficas será que ele vai pegar a tela inteira? ah, parece que sim olha só a camerazinha bem discreta ali o alto-falante dele é mono, fica aqui na parte de baixo tradicionalzão mesmo tá beleza, começou aqui então vamos ver se ele está rodando bem geralmente eu gosto de jogar um pouco no padrão para ver ixi, velho, relaxa que eu sou muito ruim aqui mesmo tô jogando contra boot, tá? não vamos falar nada não tô bem aqui no início né olha só é que eu não sou muito acostumado não jogo muito COD eu testo aí porque a galera pede né eu jogo mais no console será que dá para jogar com esse jogo aqui no controle? eu não sei se ele suporta teria que fazer um teste né mas olha só cara o gráfico tá bem bonito bem detalhado eu tô sentindo que ele tá um pouquinho é, sabe assim travando um pouquinho não é que travando bem é que meio que tipo ele tá dando uns pequenos lags assim não com tanta folga a hora que você vira o controle do personagem assim ó pra cá isso já não é comum em outros jogos mas beleza tá rodando bem sim com certeza né tanto que esse processador da minha Midiatek aí opa esse processador da Midiatek que a Xiaomi usa nessa versão ele é nomeado como um chipset gamer não é gamer top porque ele é o mais foda ele é gamer porque ele é é bom e barato e vai rodar a maioria dos jogos aí com folga né é mais uma estratégia de marketing a gente sabe mas beleza é interessante olha lá ó estão percebendo que não tá tão fluido assim quanto deveria mas de boa aumentar um pouquinho aí ó invadi a base dos caras dos boots beleza vocês são muito ruim eu também sou ruim porque eu sou novato vai isso ó eles não me matam rapaz eles eles Beleza, agora vamos dar uma olhada nos gráficos Como que ele se comporta Aqui foi fichinha Uma mão com pera Beleza, então vamos dar uma olhada aqui agora Nas configurações Sai daqui, áudio e gráficos Qualidade gráfica está no baixo Olha só É rapazinha, se colocar no médio Então você já sabe qual é que é Bom, no baixo ele está rodando de boa Cerca de 30 fps, algo assim Olha lá, taxa de quadros está no média Ele veio assim por padrão Mas você consegue estar aplicando aqui No médio e no alto e está jogando Bom, eu acho que rodou legal sim Nem adianta a gente testar aqui Nessa parte, porque o resultado não vai ser tão diferente Ele vai dar umas travadas a mais Geralmente eu começo testando na maior qualidade possível Mas agora eu testei no básico mesmo Então beleza, o COD roda tranquilo assim Talvez exista opções melhores Dispositivos, aparelhos que rodem Na qualidade superior Por um preço mais baixo Porém, consegue legal sim Está jogando aqui agora o Breakneck Que foi atualizado o jogo Ele recebeu um nome diferentão ali Vocês viram? Esse jogo aqui, cara, ele é menosprezado Por muita gente que fala Pô, você vai testar um jogo que Não é nem 200 MB, um jogo leve Não se engane meu amigo Pois esse jogo aqui realmente é bem pesado Ele era um dos jogos mais pesados de 2017 2018, 2018, por aí Porque ele tem bastante partículas Bastante explosão O jogo em si não é tão assim Divertido, tão pesado Mas Ele como mostra velocidade Aí sim Complica um pouco Ele vai exigir bastante do seu aparelho Porque esses jogos aqui, cara Se travar, você já sabe, né Não pode travar nessa parte Tipo assim, jogos mais frenéticos, né Então eles são bons pra você testar Deixa eu passar dessa parte aqui, né Meio que um tutorialzão Vamos ver Não, beleza Beleza, ó Agora começou a ficar frenético mesmo Olha só Tem que desviar no das paredes aqui Ixi Tomei Consegui até bem Aqui a gente pode dar uma olhada no menu Olha só No começo ele tem um gráfico meio estranho Não é que ele tem o melhor gráfico da terra Mas é que ele exige bastante sim Eu acho que esse jogo Ele nem possui opções gráficas, cara Pra ter noção Tem como mexer Em outras coisas aqui Câmera, data Aí não, aí não O que você foi fazer? Só tem isso aqui, ó Alta qualidade Você marca ou desmarca Já tá marcado, né Então Jogar mais uma partidinha aí Pra finalizar Race the sun Correr até o sol Voar Tanto faz Olha lá Ele recebeu diversas atualizações Porque Olha lá Ele tá meio que preto e branco É um jogo sem cor Eu lembro que era uma navinha vermelha Nos moldes das antigas aí Mas cara Se esse jogo aqui roda Vocês já vão ter noção Que muitos outros Também vão rodar E muita gente Fica menosprezando Esse game aqui, né Fala Mas vocês viram lá No Call of Duty também, né Eu ia dar um Aquele que ele gira A canave Mas beleza Eu acho que é isso Vocês viram aí Posso fazer Outros jogos Em outras partes também Não esquece de se inscrever Se possível Comentar Dá uma olhada aí Nos outros vídeos Que nem todos São monetizados aqui No canal Três vídeos novos Ou mais por semana Do mundo da tecnologia No geral Então é nóis Abraços Até a próxima Valeu E Fui